Vila, uma das emendas acatadas por Fernando Bezerra na PEC desobriga o governo de indicar fonte de pagamento para o Auxílio Brasil. Ou seja, abre-se uma exceção na lei de responsabilidade fiscal? Ah, sim. Isso está tudo errado, né? De um lado, porque é mais uma emenda à Constituição. Já passamos de, em 33 anos, de 100 emendas. Então, cada governo considera a Constituição seu programa de governo. Não, a Constituição é um texto permanente. O programa de governo se renova a cada quatro anos. Então, primeiro, é um erro inicial. Segundo, essa aqui é fantástica. O Legislativo está autorizando o Executivo a descumprir uma ordem judicial, porque o precatório, a Justiça determinou o pagamento. Então, o Legislativo vai dar ao Executivo a autoridade e descumprir uma decisão judicial. Mais outra coisa muito fantástica. Terceiro, a questão econômica, que o Felipe Salto, com muita propriedade, apresentou, que é o mais grave, né? Porque, de um lado, está destruindo um programa que já existe há mais de uma década, o Bolsa Família, que tem um bom cadastro, etc., que recebia críticas por outras razões, não essas, né? Para fazer um auxílio, claramente, com intuito política eleitoral. E agravando ainda mais a situação das contas públicas, que já é muito ruim. Essas medidas, agora, que estão sendo discutidas, o Senado é tentar melhorar o ruim, não é ter uma alternativa que seria a melhor país. Que precisa ter um programa para os classes menos favorecidos, para aqueles que estão na próxima linha da pobreza e da miséria? Precisa, claro. Para os frágeis, né? São milhões no Brasil. Agora, não dessa forma. Doutor Arnaldo, dependendo do desfecho do orçamento, há risco de uma catástrofe fiscal? Risco? No futuro ou no presente? No presente, a gente já está. Já tem. Então, o problema é a bomba que tem para o próximo governo, porque esse já está comprometido. Quer dizer, o crescimento, inflação de dois dígitos, se arrepia quem tem nossa idade, sabendo o que é um país com inflação diária, né? Remarcação diária já está nos dois dígitos, crescimento do ano que vem já está comprometido, vai ser zero praticamente. Então, com essa medida, vai comprometer mais. Agora, o grande problema dessa PEC, quer dizer, além das que o professor Vila falou, é que você vai abrir margem para ter mais dinheiro que não seja só para os 400. Então, vai ter uma margem de dezenas de bilhões com margem a mais corrupção, a mais dar orçamentos secretos, a mais orçamentos para os seus correligionários. Orçamentos secretos que muita gente tem insistido em abafar. Então, quer dizer, eu acho que é um conjunto de coisas erradas.